Gente, chegou o momento de usarmos as formas plásticas, lembrando que foi uma forma econômica que nós encontramos para desenvolver esse projeto, tá? Olha, nós não conseguimos outro desmoldante, o que a gente fez? A gente untou a forma com o que a gente tinha aqui, que foi um pequeno frasco, uma quantidadezinha de óleo de freio de carro, tá? Então, considerando o concretinho que nós fizemos no último vídeo, então nós vamos agora, que a forma está pintada, nós vamos usar o concreto, ok? Ó, usar o concreto, cuidado com a forma, que é uma forma que nós vamos reaproveitar, né? Dar uma vibrada no concreto, nós vamos tentar fazer 4 paviers por enquanto, acredito que eu não esqueci a quantidade de concreto que vai dar exatamente para 4 paviers, ó, não esquece de dar uma vibrada no concreto, tirar o excesso, gente, ó, tirou o excesso, e mais duas aqui, ó, e no decorrer do enchimento das folhas, a pessoa encontrar alguma, alguma pedra maior, tira, não tem problema nenhum, tira, e agora garantiu o controle de qualidade, ok? Aqui, ó, ó, relativamente fácil, para quem já tem alguma experiência, né, com o colher de pedreiro, ó, tirou o excesso, prontinho. Agora, a gente vai precisar esperar secar, né? Ver se o desmoldante que a gente encontrou aqui, ele é eficiente, né, que é o óleo de freio de carro, né, fluido de freio, né, gente? E provavelmente amanhã a gente já consegue desenformar, porque, não sei se vocês sabem, o tempo de cura do concreto é em torno de 28 dias, tá? E o paviers não seria diferente, né, gente? Ele está bem resistente. Mas, de preferência que a gente consiga desenformar amanhã, ok? Ok? Então é isso, ok, gente? Valeu!